Brilha que seja a dor que eu honra a ti Vem seu constante orar, mais certo que ela está Mais certo que ela está, meu Deus, neste Andando triste a ti, na solidão Paz e descanso a mim, teus braços dão Vem seu constante orar, mais certo que ela está Mais perto que ela está, meu Deus, neste Minha hora cantará a ti, Senhor Cheia de gratidão por teu amor Vem seu constante orar, mais certo que ela está Mais certo que ela está, meu Deus, neste A justificação pela fé e a paz em Deus Justificados, pois, mediante a fé, temos paz por Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé E a esta graça na qual estamos firmes Gloriando-nos na esperança da glória de Deus E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações Sabendo que nas tribulações Produz perseverança E a perseverança, a experiência e a experiência e a esperança Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo E nos foi obrigada Porque Cristo, quando nós ainda éramos pratos Morreu ao seu tempo pelos filhos Dificilmente, aquele Dificilmente alguém morreria pelos filhos Pois, poderá ser pelo Pelo bom Que pelo bom Alguém se anime com Deus Mas Deus, que próprio Seu próprio amor Para conosco, pelo fato de Cristo Ter morrido por nós Sendo ainda pecadores Logo, muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por ele salvos da vida Porque se nós Quando inimigos Vamos ser conciliados Com Deus vivente à morte De seu filho Muito mais Estamos já conciliados Seremos salvos pela sua vida E não apenas isso Mas também Nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio De que recebemos agora Buscando a Deus Buscando a Deus Louvando a Deus Ainda assim Indo à igreja Ainda assim Não há nada Que faça Com que nós Sermos salvos Poder a gente Não há nada 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 Ele foi perfeitinho Pecadores E buscar a gente E buscar a graça E eu quero E eu quero terminar O seguinte Busque a Jesus Enquanto atento Busque a Jesus Enquanto atento Ele está sempre Com o passo aberto Não importa O quanto você é Ele quer que você vá Até os pés dele E reconhecer Que você depende dele E é essa dependência dele Que vai fazer Com que a gente Seja salvo E é bonito E quando nós Pecamos Todos nós pecamos Não existe Pecadinho Nem pecadão Mas quando nós Pecamos E não vamos Até ele Não adianta A gente tem que ir Até ele Ele quer que a gente Vá até ele Entendeu? Porque se nós Não fomos até ele A gente Eu não sei porquê Mas a natureza A nossa natureza Ela é vergonhosa Mas Deus não está Nem com a nossa vergonha Ele quer mais Que a gente Se adosive dele E é para isso Que serve E eu vou falar Até uma coisa Que a nossa Natureza Pecaminosa Ela serve para isso É para se aproximar De Jesus Vocês estão entendendo? Sim A nossa natureza Pecaminosa Serve para nós Se aproximarmos de Jesus Porque todos nós Se aproximarmos de Jesus O sangue de Jesus Jesus vem aqui na terra Para isso Para nos purificar Nos salvar Se houver necessidade De que nós Sejamos purificados Todos os dias Todos os dias Todos os dias Ele vai purificar Todo dia Ele vai purificar Você E é isso Que nos faz Você salvar Olha Jesus Eu peguei Então Hoje Por favor Mais uma vez Me perdoe Porque hoje Olha Não deveria ter Fado aquela mentira Não deveria ter Gente Não tem jeito Todo dia A gente peca Teve um palco Nós temos que buscar Todos os dias E que nós Possamos Não só nesse Natal Mas quando a gente Virar o ano novo Que nós possamos Fazer essa roda aqui Desde as nossas casas Fazer essa meditação Porque a nossa salvação Ela depende disso De buscar a Deus Virar o ano de 2014 Nós não possamos Fazer só aqui Em acampamento Mas nós possamos Fazer o nosso lar E você vai ver Que a nossa vida Vai ser melhor Com certeza Porque Jesus Ele vai Ele vai estar Mais próximo de nós Porque Diariamente Nós buscamos Ele Amém 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 E por exemplo Muita gente mora Por um país Ou por uma pessoa Que acha importante Ou por um bem material Ver o carro caindo na ladeira Você se joga lá Pelo caro O carro não cai Você se mata por alguma coisa É que você joga Ponte O que julga Um ladrão importante O que julga Uma prostituta importante Só Deus O universo traz isso Que Deus morreu Para aqueles que eram fracos Para aqueles que eram válidos Para a sociedade E nós como sociedade Não podemos isso Mostra como é o amor De Deus por nós Como que achamos Nós pecadores Preciosos As obras dele E esse amor Que ele tem por nós A gente deveria ter Conhecer E através desse Reconhecimento A gente buscar ele Nós só como obrigação Entendeu? Fazer a gente Diz conta da nossa É Mas quando nós buscamos Isso vai O Espírito Santo Vai mudar o nosso coração E nós vamos fazendo isso Naturalmente Né? É Isso é o objetivo Quando nós buscamos Deus vai mudando Isso é uma certeza Quando o Espírito Santo Toma conta Do nosso coração Nós buscamos Cada dia É pra eles Que serve também A aproximação Com Jesus É o espém E o outro lado Que o Espírito Santo Consolador que veio Ele entra no nosso coração Entra no nosso mente E no momento que você Erra De novo Não O Espírito Santo Toca O seu coração Não Você não para Você sabe Que é aquela Mas você se lascou E o Espírito Santo Ele vai te assinar Como você se encerra Por quê? Porque você Quando você está Possa O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo É aquela coisa O quanto mais perto De Jesus O seu corpo Naturalmente É o teito Do Espírito Santo E o Espírito Santo Ele vai ser o seu Açúcar Que ele seja O nosso auxiliador Ele está sempre Eu tenho certeza Que ele está sempre O nosso auxiliador Porque até agora Nesse momento Nós estamos Buscando A melhor parte Desse Desse ponto De planeta É aqui O meu futebol É da hora É o futebol Mas o momento Mais legal É aqui Obrigado Obrigado Só um minuto Passou uma coisa Tipo Eu achei muito legal Que ninguém está bebendo cerveja Todo mundo se reuniu Começaram a cantar Eu comecei a gravar Eu gravei tudo o que você falou E tipo É muito legal Ver a família toda reunida E cantando juntos Tipo Isso é uma família de verdade Isso é muito É gostoso mesmo É muito gostoso Começar o dia assim É muito diferente Porque geralmente Uma parte das pessoas Quando reunir Todo mundo numa chapa Acorda todo mundo De ressaca Não xingando o outro Mas tipo Eu achei isso muito bonito Muito legal É bom É bom E é bom É bom É bom Nós em manhã Jesus Não é Ué É Obrigado.